Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao Canal 3Games. Bom, tamo de volta a mais um jogo aí. Não é lançamento, tá? É um prologue do jogo. Não tem data prevista pra esse jogo ser lançado, tá? Vamos conhecer o jogo junto aí, bora nessa. New Game. E o jogo, por enquanto, não tem tradução em português, tá? Então eu deixei em inglês mesmo, normal. E vamos conhecer esse jogo aí. Já deixa aí na sua lista de desejo, beleza? Ó, a pai. Oi, Bart. Quando entregando as ferramentas para a minha, veja se a pão de descanso funciona. Seu guarda descanso, e não tem ninguém que pode dar uma olhada. E como eu sou capaz de entrar nas prêmios? Relaxa. Eles nos dão o código de padlock. É 0303. Tudo bem. Eu vou olhar quando o carro estiver descarado. A pão de descanso está em cima do chão. Então você tem que levar o chão de descanso de descanso de descanso. Se o pão de descanso está em um fritz, a solução está standard de descanso de descanso e descanso deveria fazer o trigo. Eu me pergunto se eles foram descanso e descanso em 2D. O que foi isso? Não. Nada. Obrigado por ajudar. Ó. Da hora, hein? Ó, a gente tem que ir lá naquele lugar lá. L. Lembrando vocês que está na... Motor gráfico... O wheel, né? Limpador. Tá, beleza. Mapa. Vamos lá. Mapa. Tá falando que a gente tem que vir aqui. Então a gente vai ter que entrar aqui, ó. Pera aí. Deixa eu tirar a campo lá de fora aqui. Rapaz, olha só pra você ver. É, eu acho que a gente vai ter que seguir aqui, né? Vambora. Se não for, né? Então no mato a gente já está mesmo, né? Cara, curti, cara. Esse negócio da câmera aqui, viu? Ó. Conforme eu falei. Só entrar lá na ICIMA e procurar por Cluq... É... Cluq Mecânico, né? Que vocês vão encontrar. Esse é um Prolog gratuito pra qualquer um testar. Não tem data prevista pro lançamento, tá? 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 E... Antes de começar, já começando, né? Pedir pra vocês deixarem o like marotão aí. Pra dar uma força pro nosso canal. Se você não for inscrito... Se inscreva. Ative o sininho de notificações. E se possível... Assiste o vídeo até o final, beleza? Nossa, mas é do outro lado, cara. Eu tô aqui, ó. Nossa. Vambora. Eu vou por aqui mesmo, por dentro. Tá falando que... Ah, um ri do painel ali, ó. De boa. Vou apagar essa luz aqui, que não tá de noite. Tô jogando um teclado. Vou pegar um pouquinho pro lado de fora. Um pouquinho pro lado de dentro. Tem outras câmeras? Não, só tem essas duas câmeras, ó. Olha esse morro. Ó, como ele é um prologue... Não tem como salvar o jogo. Se eu apertar ESC aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. A gente voltar no último checkpoint, né? Então, eu não sei o tamanho que vai dar a gameplay. Então, se ficar muito longo, eu divido o prologue desse jogo em três capítulos, tá? É só você procurar no canal aí, depois. Se eu terminar em uma parte e não der continuidade, procura que vai ter vídeo dele, tá? Dá uma procuradinha aí no nosso canal. Ó, tem um carro tombado ali. Será que eu devo descer do carro, né, mano? Ó, não desliga. Ele tá pedindo só pra transportar a carga, ó. Lá pra mina. Aconteceu alguma coisa. É... Abrir o acesso da ignição. Como, tio? Se eu não deso o carro? Eita, não é lá em casa, hein? Vou colocar a câmera aqui. Ah, botão esquerdo no mouse. Eu deso o carro. Legal. Ah, legal. A gente aperta o tab, ó. Dá um zoom aqui, ó. Solta o parafuso, ó. Aí. Vira porca. Arruela. Vira o parafuso. O outro parafuso. Opa. Fiz essa tampa. É, tá pedindo pra ir no workshop, né? Então, ele tá pedindo pra sair daqui, ó. Tá, legal. O que ele pediu pra eu fazer foi isso aqui, galera, ó. É, eu saí e montei essa parte aqui, ó. Que é a anvil, né? Que ele tá pedindo lá. Ele tá pedindo pra entrar aqui, ó. Colocar ela, ó. Chega aqui, entra aqui. Reparar as partes, né? No caso, essa aqui que tá ruim, ó. Então, vamos ver como é que a gente faz pra reparar essa parte aqui. Ele pede pra... Ele não fala, né? Como é que a gente regira ali. Pronto. O resto é tudo certinho. Aqui é ferro velho, né? Então, a gente vem aqui agora, ó. Coloco o primeiro. Segundo. Mais um parafuso. Mais um. Mais um. Então, a gente sabe que a gente anda com... É... Checar... Tá. A gente sabe que a gente anda com um desse aqui, né? Que é a partes, né? Reparar a mesa, né? Então, tem duas mesas, né? Tem essa e essa aqui, ó. Legal. E aqui ele fala ali, ó. Tudo certinho. Clicar com o botão direito do mouse. Cancela a interação. Tá. E aqui ele tá falando pra checar. É esse aqui, ó. O que que ele pede ali? Front arm box. Eu acho que deve ser o macaco, né? Tá. E é... Deve ser pra erguer o anem, boba lá. Não. Ergueu. Agora, ele tem que interagir aqui. Pra soltar os parafusos. Tem que fazer entrega e... E dar pra obrando o caminhão também. Agora, ele tá pedindo pra ir no... Agora, ele tá pedindo pra ir no... No workshop. Deve ser essa aqui agora, né? Vamos desmanchar as partes innecessárias. E ver a tire. Desmanchar as partes, ó. Eita! Tirar aqui primeiro. Time to fix it. Good thing I've spare parts. Tá. Quer reparar, né? Nossa, mas é reparar o pneu? Deixa eu ver aqui. Deve ter algum pneu aqui, não deve? É sério. Não. Ali, ó. Quer procurar partes, né? Hmm. Tem um registro abandonado ali. Talvez, eu estou sorteio. E eu posso encontrar alguns pneus adicionantes nisso? Será que tem alguma coisa aqui? Ó. Eu posso terminar de configurar a roda. E é pra fixar a roda. Tem mais nada? Não. Aqui. Ah. Eu abri. Opa. Tem nada aqui. Vamos ver lá. Tava faltando alguma coisa pra fixar a roda, né? Gozado. É pneu, né, mano? Aí, ó. Legal. Agora vem aqui. E monta o pneu, né? Yeah. Yeah. Yeah, maluco. Já tá certo? Vou pegar aqui, tirar aqui. Tá. Tá. Pede pra tirar isso aqui. Não. Agora eu quero saber como é que eu faço pra eu pegar isso aqui. Eu acho que é aqui. Beleza. Fecha. E bora. Partiu. Eita. Gostei, cara. Ô. Ele é uma missão secundária pra gente, ó. Que é pra gente vir aqui, ó. Tá vendo, ó. Missão primária e missão secundária. Então, tá marcado ali, ó. Secundária, objetivo, primário. Primário é pra entregar uma carga. O secundário é pra pegar uma carga lá na estação. Na montanha, né? No caso, tá pra lá, ó. Vambora. Vamos ver onde que a gente vai dar nesse... É o longo, mano. Vai dar... Onde a gente vai parar nesse jogo. Ó. O caminhão... Primeiras impressões, tá, galera? O caminhão não tem retrovisor, ó. Tá no meio do mar também. Mas precisar do retrovisor pra quê, né? O retrovisor não tá funcionando. O caminhão é um pau véio. Ó. Já deixa no comentário o que vocês acharam do jogo aí, beleza? Vamos colocar uma ideia bem bacana nos comentários. O feedback de vocês é muito importante. Ah, tem uma outra coisa aqui que eu tava vendo. É ali, ó. R. É... Transmissão automática, né, ó. Eu tava andando só em primeira, né? Como eu não tô jogando de controle nem de volante. Deixa ele passar mais sozinho. Vamos ver. O gráfico. Olha aí que bacana, ó. Tudo doido, hein? Show de bola. Ó. Nossa primeira missão tá aqui, ó. De novo? De novo? Outra vez? Nossa missão tá por aqui, cara, ó. Oh. Esses parques podem vir em handy. Pegamos um suprimento. Esse aqui não pega uma pá, né? Vamos ver o que aconteceu com o nosso caminhão agora. Nossa. Lona do freio ali, ó. Então pega aqui. Já temos a noção do que que é, né? Pega aqui. Vamos erguer. É... Tirar a roda tudo de novo. Agora a gente tem que tirar a par de dentro aqui, ó. Vamos chegar. Tamar perde o parafuso. O parafuso é minúsculo. É... Agora é complicado, hein? Mexer ali. Nossa. Sério? Eita. É esse aqui que tá com defeito, ó. O que mais que falta pra soltar ele ali? É essa parte aqui, ó. Eita. O que que tá segurando ele aqui, meu pai? Ó. Preciso soltar tudo, não. É só esse aqui, ó. Vamos colocar a mesa aqui. Tô vendo aqui. Aqui, ó. Falei? Aqui, ó. A gente vai ter que desmontar essa parte. E eu coloquei no meio do mato. Não dá pra enxergar direito, não. Não. Ah, um parafuso aqui, ó. Aí, saiu. Saiu. Agora a gente sai daqui e vem aqui no reparo, ó. É esse aqui. Beleza. O que mais? Esse aqui tá tudo certo. Tudo certo. Mola certo. Certo. Certo, certo, certo. Só. Só isso aí mesmo. Aí a gente pode vir aqui e montar isso aqui, né? Isso aqui é rebite, cara. Não é parafuso. A lua de freio é rebitada, né? Aí, beleza. Então, a gente pode vir aqui e tirar esse aqui, tirar esse aqui, já montou o marvadão aqui. Coloca, opa, coloco isso aí. Não. Olhar ao redor? Tá faltando alguma coisa. Achei alguma coisa aqui. O que aconteceu? O que aconteceu, véi? Eu acho que eu tenho luz aqui agora, hein? Aqui, ó. Tá. Olha o botão que aperta pra L. Não adianta nem vir aqui, que não vai deixar eu mexer, ó. Quer ver? Ah, deixou. Será que aconteceu lá, mano? Até eu agora não fiquei boiando. Leveu uma porrada no meio da cabeça? Quem que ia bater nele e não roubou nem o caminhão dele? Fiquei boiando. Pronto. Já era, né? Eu não tirei nada que ditais, ó. Já era, né? Pra tirar o macaco dali. Vamos guardar a lanterna, o macaco. Fechar. Fechar. Tá pedindo. Ah, tá. Tem alguma coisa aqui? Tem alguma coisa que é atrás, cara. Mas tá muito longe. Ué! Ah, você tá de brincadeira comigo, tio. O cabo, mano. Sério, tio? Ó, não é nesse aqui. Tá. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Já era. Caramba, velho. Impressionante, né? É, o jogo que tá aparecendo mais é... É tipo mecânico mesmo, né? O caminhão só mais quebra do que... Do que anda, velho. Pô, é pra tirar o negócio daí, ô, André. Aí. Vamos colocar aqui e vamos vazar, mano. É instalar, Jão. Não é desinstalar. Falta mais um aqui. Aí, beleza. O rádio quebrou. Eu não vou consertar a rádio, não, mano. Vai ficar sem rádio. Então, eu vou te lear. Eita, eita Eita, com sono, cara Tem que parar ali pra dormir, ó Caramba, mano Bom, eu vou parar por aqui Procure aí no canal Que não é série, né É um prologue Vai ter mais vídeo dele aí A continuidade, beleza? Eu vou ficando por aqui, vou colocar uma ideia bem bacana aí nos comentários A primeira impressão E quem assistiu pela primeira vez esse jogo Eu sei que esse jogo tá rolando por aí, né Vamos colocar uma ideia bem bacana Não tem data prevista ainda pro lançamento, beleza? Ficando por aqui Um forte abraço, valeu Fui!